Essa parte cultural do Brasil, a esquerda, ela dominou. Então, quando a gente começa a perceber que o normal para o professor é ensinar o marxismo histórico, então eu preciso combater isso com o meu filho. Eu preciso levar para o meu filho que, na realidade, o normal e a verdade é outra coisa. Um dos grandes exemplos agora da cultura woke que a gente pode ver foi até o próprio filme da Barbie, né? Esse é um filme extremamente feminista e um filme que ele aborda extremamente a cultura woke. Com essa forma de manipulação, eles conseguem adentrar todas as pautas esquerdistas, né? A cultura woke é um movimento estritamente esquerdista e eles conseguem incutir na cabeça das pessoas essas pautas esquerdistas. Tanto LGBTQIA+, injustiça racial, até foi um dos grandes exemplos, assim, foi o Black Lives Matter, né? Que até hoje existe dentro da política lá dos Estados Unidos. E hoje em dia, se tu olha para o cinema, tu olha para a política, tu olha para... Até mesmo para dentro de uma sala de aula de uma professora que prega isso, tu consegue ver escancarado a cultura woke. O PDC está no ar. Mais um episódio aqui do nosso podcast semanal, toda semana aqui com pessoas inteligentes, inspiradoras, que nos ensinam e assuntos importantes aí fazem a gente refletir. Essa é a nossa ideia, fazer você pensar, fazer você refletir sobre esses assuntos que são tão importantes no nosso dia a dia. Eu sempre peço aí para você, compartilha com os teus amigos, envie para os teus contatos. Esses episódios, aquilo que tem tocado na tua vida, tem falado contigo, certamente vai abençoar e vai tocar a vida de outra pessoa. Então compartilha aí, não esqueça também de deixar o teu joinha, o like, né? E também fazer o teu comentário. A plataforma entende a relevância e pulveriza aí para mais pessoas. Então não esqueça de fazer também o teu comentário, beleza? Comigo aqui hoje, a Luísa Dornelles. Bem-vinda, Luísa. Muito obrigada. Prazer falar contigo aqui hoje. Capaz, o prazer é todo meu. Tudo certo. Sempre eu faço uma pergunta para o pessoal que vem aqui. A primeira pergunta é sempre a mesma. Como que foi a tua conversão? Como é que foi o teu encontro com Jesus? Como é que deu essa história aí na tua vida? Na realidade, eu me converti com 14 anos. E foi através da vida da minha mãe. Meus pais, eles estavam separados na época. E aí a minha mãe ouviu falar de Jesus, de uma colega de trabalho dela. E aí foi para a igreja, acabou se convertendo. E aí ela ficou um ano orando por mim e pelo meu irmão. Mais em específico. E aí eu e meu irmão nos convertemos. E depois, consequentemente, o meu pai veio. E desde então eu sempre estive envolvida. Eu vim para cá, na realidade, em 2019. Eu me converti em outra igreja. E aí aqui no Encontros eu vim em 2019. E desde então eu... Não dá mais para sair, né? A gente não conta. Sim. Desde que idade, então, assim, tu te vê cristã? Na realidade, eu acho que o meu primeiro encontro de verdade com Jesus foi com 17. Num avalanche. Olha que legal. Que legal. Eu estava aqui e o senhor falou muito forte comigo sobre a minha vocação. Porque eu estava com dúvidas ainda sobre que faculdade prestar e tudo mais. E aí ele me certificou muito forte no meu coração que eu ia para a área da educação. Sim. Eu nunca me imaginei indo para a área da educação. Nunca achei que fosse. Eu estava indo para um lado muito mais publicidade, propaganda, marketing. Porque eu sou uma mulher muito comunicativa e tudo mais. Tinha uma influência muito grande também da Thais, né? Que era a minha líder na época. Mas o senhor fortificou muito forte no meu coração que eu ia para a área da educação. E aí desde então, no meu último ano do colégio, eu fui me perguntando ao senhor. Mas o que é na educação? Tem tanta coisa dentro. Sim. E aí ele me mostrou que era a licenciatura em História. E aí desde então, com 18 meses, eu entrei na faculdade e estou me formando agora. Sim. Que legal. Mas assim, eu acho interessante até você comentar um pouco mais sobre isso. Porque muitos jovens têm essa dúvida sobre a sua vocação, né? Sobre o que fazer e tal. Como é que você entendeu isso? Em que momento que essa chave virou e você entendeu? Bah, é isso aqui que eu tenho que seguir. Eu comecei a... Na realidade, foi algo bem natural. Eu sempre, sempre quando eu vou tomar uma decisão muito importante, eu pergunto para minha mãe o que ela acha. E aí eu perguntei para ela e falei, mãe, tu acha realmente que essa área do marketing e da publicidade é assim o que é para mim? E ela disse para mim, comece a orar e ver o que o senhor vai te direcionar. E aí eu, tá. E aí eu comecei a orar e a ver e eu não sentia muita paz, assim, em ir para a publicidade. Aí eu fiquei, tá, senhor, se eu não vou para a publicidade, então para onde que o senhor está me chamando? Porque eu não sei, assim, é o senhor que tem que falar. E aí comecei a orar, a orar e o Henrique falou para mim, foi uma... Henrique, meu irmão, né? Foi uma faisquinha, assim, Luto, nunca pensou em fazer algum tipo de licenciatura? E eu nem sabia a diferença de licenciatura para bacharelado, estava muito, assim, fora. E aí eu falei para ele, o que é isso? Daí ele, ah, é para se tornar professora de alguma matéria? E aí eu, ah, é verdade. E aí ele pesquisa currículo, currículo da PUC, currículo da URGS, currículo de várias faculdades e vê o que que tu acha. E aí eu abri o currículo da PUC, comecei a orar e falar, senhor, se é isso, começa a me trazer paixão por esses temas. Se é isso mesmo. Porque se fosse para ser professora, eu só seria professora de história, eu não seria professora de outra disciplina. E aí eu comecei a orar, a orar, e aí no avalanche, depois de acho que quase 13 meses orando, o senhor me confirmou. É da área da educação, porque tu estava pregando, e aí tu falou, o senhor vai levantar professores, o senhor vai levantar... E aí naquela hora que tu falou professores, eu, meu Deus, aquilo entrou como uma flecha, sabe? E eu, bai, eu entendi, senhor. É isso. Que legal, que legal. É legal saber como que foi a tua história, e eu tenho certeza de que tem muita gente que se identifica com isso. Muitos jovens têm essa... Sempre nos fazem essa pergunta, né? Eu trabalho com jovens já há muitos anos, então trabalhei com jovens há muitos anos, agora é com o Henrique, né? Mas eu sempre recebia muito essa pergunta, como saber a minha vocação, como é que eu sei e tal. Então é legal saber como Deus fala, né? E Deus usa coisas naturais. Tem pessoas que perguntam isso, assim, tipo, como é que tu ouve a voz de Deus? Porque elas acham que Deus vai falar assim, o anjo vai descer do céu, vai abrir as nuvens, não se abrir, vai descer um anjo, aí ele vai falar com aquela voz... Vai descer uma pomba, um negócio meio... Vai falar com aquela voz de trovão e tal, e na verdade, Deus usa as coisas do dia-a-dia, né? Então quando tu tá orando e dizendo, Senhor, fala comigo, é só tu ficar atento pro teu dia-a-dia que Deus vai falar contigo, né? E não existe coincidência. Nossa, que coincidência. Eu tô orando, perguntando, Senhor, eu devo ir pra essa área, daí o pastor pegou e falou sobre isso, né? Exato. E algumas pessoas pensam que é uma coincidência. Que é coincidência, exatamente. Então nós precisamos é preparar o nosso coração pra esses sinais, né? Então se a gente tá orando, eu digo isso pras pessoas. Se você pediu, Deus fala comigo, ele vai falar. Com certeza. Você só tem que estar atento a quando o Senhor falar, você entender. É o Senhor que tá falando. E não faria sentido, né? Tipo assim, eu tô pedindo, Senhor, me mostra se eu devo ser professor. Daí algo acontece, alguém fala sobre isso e eu acho, ah, mas não pode ser, né? Mas é coincidência. Então assim, isso é interessante. Você que tá aí buscando entender o teu chamado, a tua vocação, peça a Deus, mas fique atento aos sinais que Deus vai te dar. Com certeza. Mas uma outra coisa que eu queria ver contigo é o seguinte. Tu foi estudar história, né? Sim. Então, na PUC, isso? Isso. Tá quase formando, tava me dizendo, né? E assim, a gente, talvez não seja uma realidade pra muitas pessoas, principalmente pros pais que enviam seus filhos pra universidade, tá? Mas pra gente que talvez tá um pouco mais inteirado do assunto, eu falo a gente porque eu gosto de, eu sou meio metido assim, gosto de ler e de ver essas coisas, de ver e ouvir. Tá quase um historiador, tá quase um historiador. Então assim, tenho interesse nisso, tenho meu hiperfoco em algumas coisas. Então assim, mas pra muitos pais eles não têm noção, e por isso que eu vou te fazer essa pergunta, é, existe no meio da universidade mesmo professores ativistas, assim, políticos, dentro da política, tem uma influência, tem uma ideologia, porque a gente imagina, o mundo ideal é, eu vou pra uma universidade, o professor vai me ensinar matéria, ele vai me ensinar ali especificamente uma matéria, enfim, uma cadeira e tal, e ele vai ser isento, tipo assim, ele vai me dar os dois lados da moeda. Vai ser neutro, né? É, seria neutro e tudo mais. É isso ou não? O que que acontece dentro das universidades? Na realidade, existem professores que tentam serem parciais o máximo possível, eu tive algumas cadeiras, principalmente, eu lembro exatamente sobre a cadeira de História do Brasil Colonial, que a professora é formada em Ciências Econômicas, então ela não era muito da área, então eu acredito que por ela ser assim, mais fora da área, ela conseguiu dar um parâmetro mais neutro. Mas quando o professor, ele é formado em História, tem um mestrado em Filosofia, doutorado na área de Humanas, você pode ter certeza que o professor, ele é um ativista político dentro dele, sabe? Como eu faço faculdade em uma universidade privada, eles não podem expressar a opinião política deles, tipo, escancarado, aberto, mas são nas pequenas falas, assim, sabe? Se você está atento àquilo que ele está falando, você consegue desmascarar estritamente. Eu, por exemplo, estou fazendo uma cadeira agora de História da Ásia e o professor, ele diz sempre que ele, ah, não, mas eu tento ver os dois lados da moeda, mas ele, inclusive na aula que eu tive essa semana, ele falou muito sobre o Marx e sobre o Engels e sobre o Manifesto Comunista. Então, quando você começa a entender, assim, as letrinhas e as charadas que eles dão, você consegue perceber que, na realidade, todos eles são ativistas políticos, assim. Eles não são escancarados, mas já vi, inclusive, fotos deles em campanhas para a Prefeitura de Porto Alegre e tudo mais agora que teve. Então, eles são. E eu acho que, por ser a área das humanas e ter mais esse relativismo, que na área das humanas tem esse relativismo muito forte, é mais escancarado ainda. Acredito que em algumas outras faculdades e outros cursos você consegue ainda tentar. Mas como você estuda a história do mundo, não tem muito o que fazer, sabe? Você consegue olhar pelo parâmetro do Adam Smith sobre a riqueza das nações e você consegue olhar pelo parâmetro do Marx sobre o capital. Então, e o professor das humanas muito, muito, muito provavelmente vai olhar pelo lado do Marx e tudo mais. Essa é a maior tendência, sempre um lado mais marxista, assim. Existe, né? Um lá que outro, que nem a professora de História do Brasil Colonial, que tenta ser mais neutro, assim, mas é muito, muito, muito raro. Eu tive só aula com ela. Eu fiz quatro anos de graduação e foi a minha única cadeira que eu tive que o professor não foi... Para mim era escancarado, né? Mas para os outros, como eles não têm essa visão, eles ficavam, ah, não. Não, mas nada a ver. E às vezes eu perguntava, assim, ah, mas vocês não viram? Porque, às vezes, citou até frases, né? Porque eu já li o Manifesto Comunista. Então, eles citavam, assim, ah, não. Porque várias vezes, quando a gente fala sobre religião, a gente sabe que a religião é o ópio do povo. E aí tu fica, tipo, tá. E a pessoa não vê que ele está citando o Marx, sabe? É óbvio. Não tem dúvidas nenhuma. Sim. Tu disse que leu o Manifesto Comunista. O que que tu, como cristã, pode dizer para nós, assim, do que tem lá e do que é pernicioso, do que é perigoso no que tem lá? Porque, na verdade, se tu está me dizendo que muitos professores têm essa influência marxista, né? Ou seja... O marxismo histórico. Na hora de ensinar isso, isso aí vai estar ali. Vai estar no centro do que ele está ensinando, né? Está influenciando os alunos, ainda que subliminarmente, né? E o que que tu vê, assim, que é pernicioso, que é perigoso? A gente já está um pouco mais acostumado, sabe? Mas tem muita gente que não entende isso. Por isso que eu falei. Às vezes, o pai tem o sonho de ver o filho formado na faculdade. Ele faz, assim, ó, o sacrifício maior do mundo para pagar uma universidade ou um cursinho para o filho entrar na federal. Exato. E aí o filho entra e ele não sabe que ele está entregando o filho dele nas mãos de pessoas, né? Então, assim, o que que é tão pernicioso nesse tipo de ideologia? Eu posso dizer tudo? Claro, fica à vontade. É muita coisa. Porque, conforme... Na realidade, o Manifesto Comunista é um livreto, né? Ele foi um livro muito pequeno, distribuído na Rússia, na época, ali do Stalin, principalmente. Que o Stalin, ele era um governador, que ele tinha esse marxismo muito escancarado e muito forte, né? Na época, a União Soviética. Então, ele fez... O Marx, ele escreveu um grande livro e o Stalin pediu para teóricos fazerem um livreto. E aí o Manifesto Comunista é esse livreto. E, na realidade, dentro, assim, lendo, eu acho que os meus olhos chegaram a sangrar, assim, porque era bem complicado. Mas, na realidade, é tudo, assim. A ideologia esquerdista, ela é totalmente ao contrário de toda a escritura, né? A escritura, ela traz, assim... E era algo que, na realidade, eu não sei... Quando eu comecei a estudar mais sobre isso, eu ficava pensando, não, mas a Bíblia, ela não fala sobre o feminismo. Ela fala sobre o feminismo. E aí eu comecei a pesquisar e eu fiquei... Nossa, a Bíblia fala sobre o feminismo? E o feminismo é uma das... Um dos grandes vertentes dentro da ideologia esquerdista e que, no Manifesto Comunista, o Marx, ele salienta. Então, ele salienta muitas coisas. Ideologia de gênero, feminismo, o próprio relativismo cultural, o anticristianismo, o ódio à religião. Então, principalmente, é o cristianismo, porque era a religião que estava mais em expansão, né? Na época. Então, a gente consegue perceber, dentro desse livreto, que eu acho que tem menos de 100 páginas, uma opinião, uma escancarada contra tudo que Jesus pregou e já fez na Terra e que continua fazendo, porque não existe, assim... Eu até... Eu tenho um lá, eu acho que eu vou te dar de presente pra tu ler, pra tu ver, porque é muito complicado. Tu lê, assim, e tu começa a perceber coisas que tu ouve das pessoas e as pessoas não sabem que elas são influenciadas, sabe? Até citam coisas que elas não sabem de onde veio, né? Exatamente. Mas, na verdade, como tu disseste, por exemplo, a região ópia do povo, de onde saiu isso, né? Exatamente. Quem é que cunhou essa expressão, né? E as pessoas não sabem. Muitas vezes, por exemplo, existem professores que eles não falam sobre a ideologia esquerdista, né? Que daí a gente fala sobre... A vertente é o marxismo histórico, né? Que estuda. Inclusive, eu tenho uma cadeira que fala só sobre isso na faculdade. Mas elas ouvem, assim, e às vezes, ah, não, mas por que não acreditar e não deixar as pessoas serem livres conforme a sexualidade? Isso é um tema que começou lá no Marx, né? A ideologia de gênero. E que, quando elas aceitam esse tipo de ideologia, elas acham que está tudo bem e que é o que a sociedade está seguindo. Mas, na realidade, não. É uma influência que, muitas vezes, alguém de fora trouxe para ela e a pessoa só aceitou. Eu acho que, na realidade, todo o esquerdismo em si, ele está baseado nisso, né? Ele está baseado no controle das massas. Porque, se eu consigo controlar a ideologia das massas, eu consigo fazer com que ela seja ignorante. Porque o esquerdismo, ele lida com a ignorância, né? Porque todos nós, um dia, talvez pensamos algo a respeito, tipo assim, ah, mas isso não é nada demais. Mas isso dá para aceitar. Só que, quando tu começa a estudar e deixar de ser ignorante, tu percebe. Não, isso não dá para aceitar. A ideologia de gênero é antibíblico. O feminismo é antibíblico. E, dentre outras coisas, esses são só os pontos que me vêm na cabeça. Mas, na realidade, essas coisas, elas frutificam dentro de pessoas que as pessoas, às vezes, nem sabem o porquê. Elas só seguem, assim. É uma massa. É uma massa de controle. Entendi. Tu diria, então, que a ideia central por trás dessa ideologia, desse manifesto e tudo mais, é o controle, né? Com certeza. Pelo estado das pessoas. Com certeza. Sim. Esse é o ponto, assim, pernicioso de tudo isso, né? Porque quando eles falam de a busca por direitos, A, B, C ou D, no fundo, no fundo, não é isso, né? O resultado é o que eles querem, uma outra coisa, o controle das pessoas, das massas. Então, é uma forma de controlar. Por exemplo, como a gente citou, a religião ópia do povo. Por quê? Por que eu não quero que a pessoa tenha uma religião? Por que eu não quero que a pessoa siga um pastor, siga um líder, siga um padre, lá na época o que tinha, né? Enfim. Porque ele sabe que aquela pessoa vai influenciá-lo e, talvez, contra as ideias do Estado. Exatamente. Vai tornar a pessoa crítica, né? Exatamente. Então, nós precisamos entender isso. A pessoa de esquerda, ela nos critica ou conta, não, não, é que vocês é que querem controlar as pessoas, né? Aham, aham, exatamente. Só que, assim... Esse é o discurso. É, é o que se fala. Mas, na verdade, quando você... E aí, você vive isso. Você é cristã, você conhece a escritura, você vem à igreja, você participa ativamente da vida da igreja e você percebe que, cara, é isso. O pastor tá querendo controlar as pessoas. Como é que tu vê isso, né? Pra passar pras pessoas, né? É muito difícil, porque, na realidade, eu sempre me lembro de 2 Coríntios 4, 4, né? Que fala que o Deus, nesse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Só que, na realidade, no início da minha faculdade, eu tentava, né? Ah, não, mas não sei o quê. E tentava pregar muito ativamente, assim, dentro da universidade. Foi algo que o senhor me falou. Ele disse, as pessoas, elas não estão cegas pra outros tipos de conhecimento. As pessoas estão cegas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo. Então, as pessoas, elas estão cegas para Jesus, não para as outras coisas. Por isso que as outras pessoas estudam tudo e conseguem entender as outras coisas. E, quando nós chegamos com o Evangelho, opa, aqui eu não vou, sabe? Não, acho melhor não. Pode pregar pra outra pessoa. E é bem complicado, porque eu, inúmeras vezes, assim, eu... Na realidade, eu prefiro ficar bem sozinha na minha universidade do que, né? Eu uso muito ditado de antes só do que mal acompanhado. Mas, tipo assim, é a grande questão de... Eu vou pra universidade e, como eu faço licenciatura, também tem muito a influência freiriana da educação. Que é outra coisa que não dá pra aturar. Mas toda essa questão... Às vezes as pessoas até me perguntam, sabe? Ah, mas Jesus não era a favor da educação. Freire falava que as pessoas tinham que ter o direito da educação. E aí eu, sim, Jesus, ele era a favor da educação. Inclusive, ele ensinava as pessoas, sentava e dava, falava as parábolas e tudo mais. Ele era a favor disso. Mas, em nenhum momento, ele falava que... Por exemplo, Freire fala que nós temos que nos empoderar, sabe? Que a gente tem que ser o protagonista do nosso próprio conhecimento. E não é bem assim, sabe? A gente tem limites, tem regras. E eu acho que é uma das coisas que, quando a gente vai pra universidade e a gente volta pro espectro que estão, a gente consegue perceber. Opa! É muito diferente, sabe? Muito diferente mesmo. As pessoas, elas não conseguem perceber isso. Mas é água e vinho, sabe? E, quando eu entrei pra universidade, eu também não tinha noção disso. Então, eu levei muito de boa, assim, os primeiros semestres. Só que daí, quando começou a ficar muito escancarado, eu comecei. Não, não. Até teve um episódio que eu tinha um grupo, assim, de pessoas que eu me dava melhor até pra fazer trabalho e tudo mais. Porque a licenciatura tem muito isso de fazer trabalho em grupo e tudo mais, né? E aí teve um episódio que eu fiz um trabalho em grupo e eles me perguntaram qual era... Porque história tem muito isso, né? Ideologia política. E eles perguntaram. E aí eu expliquei um pouco e tal sobre ideologia política de direita. E aí eles fizeram, tipo, uma roda viva comigo, assim. E eles começaram, ah, não, por que tu isso? Por que tu aquilo? Por que tu não sei o quê? E, sabe, eu fiquei, gente, calma, eu só expliquei a minha... Eu não quero que ninguém precise seguir, sabe? Eu só expliquei aquilo que eu sigo. E eles, ah, não, porque tu é cristã, então tu é não sei o quê. Então, tu não acha que a mulher tem que ter direito? Porque, pra eles, o feminismo é a busca dos direitos. E, na realidade, não é isso, né? A gente sabe que não é. E aí eles começam a enlouquecer, assim. E aí tu fica, tá, peraí, tá. Eu não vou fazer... Então, eu saio, sabe? Eu prefiro me retirar. Claro, claro. E aí, hoje em dia, eu faço... A maioria dos trabalhos no grupo eu faço sozinha. Peço pro professor pra fazer sozinha. Porque as pessoas, elas não entendem. E, às vezes, até o próprio professor, que era pra ser uma pessoa mais instruída, né? Que, muitas vezes, tem pós-graduação de altos níveis. Eu tenho professores que fizeram doutorado em Portugal, na Colômbia e tudo mais, né? Em inúmeros países. E aí tu chega pra ele, explica a situação. E, muitas vezes, eles não entendem. Sim. Ah, mas só porque tu tem uma ideologia diferente, então, aceita a ideologia deles. E eles não podem aceitar a minha. Eu que tenho que aceitar a deles. Sim. E é bem complicado. E aí se fala de uma tal, de uma tolerância, mas, na verdade, a gente percebe uma intolerância... Não existe. Com o contraditório, né? É. O cafezinho tá aqui pra ti, ó. Toma, enquanto tá quentinho. Eu recomendo, inclusive, pro pessoal, eu tava até assistindo, até te comentei, tem um documentário agora, que é da Brasil Paralelo, Unotopia. Eu recomendo esse documentário aí, principalmente pra pais que ainda não enviaram seus filhos pra universidade e tem esse sonho. Bah, eu tenho o sonho de ver meu filho formado e tal. Assista esse documentário, Unotopia, pra que você veja a realidade hoje das universidades, principalmente as universidades públicas, as federais e tal, pra você perceber que o que a gente tá falando aqui não é algo da nossa cabeça. Tipo assim, tem gente que acha que, sei lá, a gente é... Chama a gente de negacionista, de como é que é? Conspiracionista. Vocês são... Ah, tudo pra vocês é diabo, tudo é demônio, não sei o que lá. Então, assim, se você olhar a realidade e até algumas pesquisas, e esse documentário é interessante porque ele traz pesquisas acadêmicas, você vai perceber que o que a gente tá falando já até passou muito dos limites, assim. Já tá muito além dos limites. Uma das coisas que a gente... Que eu até ouvia alguns especialistas falando é que um dos erros, por exemplo, que... E a gente não tá aqui defendendo, por exemplo, a ditadura, né? Eu jamais tô defendendo isso. Não, não. Meu pai serviu na época da ditadura, né? E o meu pai viu algumas coisas, ele contava até, inclusive, certo tipo de tortura com algumas pessoas. Então, assim, a gente sabe coisas muito ruins que aconteceram, né? Então, a gente não tá aqui defendendo isso. Mas, por outro lado, a gente percebe que os militares, eles lutaram contra a Revolução Armada, tipo assim, né? Mas o que eles não fizeram é... Não houve nenhuma luta e nenhum cuidado com a cultura, com a educação, com essas áreas. Exato. E a gente percebe que, desde lá, se entendeu isso, né? E aí a gente pode falar do Gramsci, enfim, dessa ideia. Tu até pode falar pra gente um pouco sobre isso, porque o pessoal nem deve saber quem ele é e do que a gente tá falando. Mas, de repente, a gente pode falar sobre isso, que é... A gente vê que veio na cultura e na educação. Sim. Então, tipo, como se diz o seguinte, sim. Eles pensaram, bom, já que a gente não vai vencer na luta armada, já que a gente foi reprimido, vamos tomar conta da educação, da cultura, da música, da arte, e vamos introduzir as nossas ideias através disso daqui. Então, os filhos... A gente não ganhou deles, mas a gente vai ganhar os filhos deles, né? Então, tem como falar um pouquinho sobre isso e aí entrar nessa questão do que é cultura woke. Outra coisa que talvez as pessoas se perguntem, cara, do que esses caras estão falando, né? Mas que tá aí influenciando o dia a dia e as pessoas não sabem o que é. Principalmente as escolas de educação básica, né? Eu acho que a universidade não tá tão influenciada pela cultura woke, mas as escolas de educação básica tá muito, tá muito... Principalmente agora no Brasil, né? Ele foi um movimento que, na realidade, ele surgiu muito antes, até... Conforme eu fui estudando, eu percebi que o termo woke, que no inglês significa despertar, né? Ele surgiu lá na abolição da escravatura dos Estados Unidos. Porque ele começou com essa ideia, né? De injustiça social e despertar pra injustiça racial e social e tudo mais. Mas quando a gente fala sobre cultura woke hoje em dia, a gente tá falando sobre algo que conseguiu adentrar e permear todos os níveis da sociedade. Só fazendo um adendo, isso é uma coisa interessante da estratégia que eu vejo da ideologia de esquerda, tá? Porque eles pegam pautas justas, certo? Então, por exemplo, tu tá falando lá da questão da abolição da escravatura. Cara, pauta justíssima, né? Com certeza. E tal. Os direitos da mulher. Pô, justo, né? Se a gente olhar a história lá atrás, realmente, a mulher não tinha muitos direitos e tudo mais. Porém... Até mesmo na época de Jesus, né? Ela não tinha muitos direitos. Exato, exato. E até o próprio Senhor Jesus foi alguém que introduziu as mulheres num lugar... Quando ele ressuscita, as primeiras pessoas que ele aparece são as mulheres. Exato. Então, tipo assim, de certa forma, Jesus tá trazendo as mulheres pra um lugar de importância que na época não existia. Não existia. Só que não se fala disso, entende? Não. Se fala o contrário, porque o cristianismo é patriarcal, não sei o que lá, aquela coisa toda. E ele submete a mulher a algo e tudo mais, assim. É, então, tipo assim, eu percebo que eles pegam essas pautas, se apropriam, mas daí deturpam a pauta, né? É mais ou menos isso que foi acontecendo, né? Exatamente. Foi exatamente isso, assim. Eles pegaram pautas de extrema relevância e conseguiram transformar isso em algo absurdo. Porque quando a gente olha, assim, por exemplo, um dos grandes exemplos agora da cultura woke que a gente pode ver foi até o próprio filme da Barbie, né? O filme da Barbie, eu não vi, eu me recusei a ver, não quis ver. Mas, conforme eu fui estudando e vendo, ele foi um filme que a gente vê, e eu assisti Barbie quando eu era pequena, e muitas meninas da minha idade provavelmente assistiram. Só que na época era algo muito inocente. a gente percebia. E até hoje, vendo, a gente percebe que é algo inocente. Só que quando a gente vê esse novo filme da Barbie agora e de colocar o Ken como um homem afeminado e da Barbie, protagonista da sua própria história, trazendo essa ideia de feminismo escancarado, a gente consegue perceber que, além disso, eles adentraram muito fora. Por quê? Porque as pessoas, elas não percebem isso. Elas não percebem esse tipo de pensamento dentro de um filme que, para mim, eu vi o trailer e eu já percebi isso. Eu não vi o filme, mas o trailer eu já fiquei percebendo. E até uma prima minha viu e ela acabou me perguntando sobre isso. Sobre como o cristianismo... Será que o cristianismo aborda, assim, com as mulheres? E aí eu fui indo, fui adentrando, porque ela não é cristã, mas eu expliquei para ela. Não, é o seguinte, esse é um filme extremamente feminista e um filme que ele aborda extremamente a cultura woke. Porque quando a gente começa a entender melhor sobre a cultura, a gente percebe que, na realidade, a cultura woke é uma cultura de relativização. Ela é uma cultura em que a gente pega um objeto e a gente relativiza ele de todas as formas possíveis. E ele relativiza... Esse objeto relativizado consegue ir para todos os níveis e estamentos da sociedade. Então, se eu consigo levar a mulher para dentro de um filme que ela conseguiu ser protagonista da sua própria história, então eu consegui atingir aquela senhorinha que tem o mercado lá na esquina e que ela também é protagonista da história dela. E eu entendo e tenho que dizer para ela que ela tem que continuar. E aí eles, com essa forma de manipulação, eles conseguem adentrar todas as pautas esquerdistas. A cultura woke é um movimento estritamente esquerdista e eles conseguem incutir na cabeça das pessoas essas pautas esquerdistas, tanto LGBTQIA+, injustiça racial, até foi um dos grandes exemplos, foi o Black Lives Matter, que até hoje existe dentro da política lá dos Estados Unidos e deu muito em foco para essa cultura woke de, não, injustiça racial, nós temos injustiça. O George Floyd é um grande exemplo de injustiça racial. E, na realidade, a injustiça racial nos Estados Unidos não era um grande problema. Mas, como eles pegaram esse termo e eles relativizaram, eles conseguiram fazer com que você fosse adentrado em todos os estamentos. E, hoje em dia, se você olha para o cinema, você olha para a política, você olha para, até mesmo para dentro de uma sala de aula de uma professora que prega isso, você consegue ver escancarada a cultura woke. Sim. E até eu estava, nesse documentário se fala um pouco sobre essa questão do Black Lives Matter. E algo que, talvez quem está escutando a gente, está assistindo, fique se perguntando assim, o que isso tem a ver com a minha vida e por que eles estão preocupados com essas coisas? Uma das questões se a gente pensar o Brasil, a gente pensar o Brasil, o IBGE, aquele censo antigo, acho que é 2010, não lembro. É, 2010. Fala de 60 milhões de evangélicos. São muitos, né? Então, o que acontece? Isso é uma coisa para você fazer um exercício de raciocínio lógico, né? Quando você tem 60 milhões de evangélicos, você tem uma massa gigantesca de pessoas que vai votar, que vai comprar, que vai fazer, que tem um poder na sociedade. Que vai ensinar os seus filhos. Exato. Então, o que acontece? Por que eles fazem esse trabalho de deturpar esses valores e pegar os filhos dessas pessoas? Porque, assim, eles estão percebendo que se os cristãos continuarem crescendo daqui a pouco, eles serão maioria. E se eles forem maioria, ninguém segura mais, né? Exatamente. Então, tipo, as suas ideias, os seus valores, eles serão colocados de uma maneira muito mais poderosa dentro da sociedade. Então, a ideia e outra coisa, a ideia deles também, de novo, não é a preocupação lá, sei lá eu, com ideologia de gênero, por exemplo, ou o gay, sei lá, enfim, todas essas, porque hoje é tantos nomes que a gente até tem dificuldade de identificar. Mas a preocupação nem é essa. Por exemplo, a gente viu no governo passado uma ministra cristã que estava cuidando de travestis, de pessoas que estavam na prostituição e cuidou dessas pessoas. Sim. Mas ninguém falou disso. E ela era cristã. Não falam. E aí ninguém falou disso porque é cristã, entende? Então, assim, você não vê preocupação deles de verdade com essas pessoas. Mas o que a gente vê? Se eles têm influência nessas áreas, eles conseguem financiamento público, né? Tem pessoas que vão ter cargos em universidades. Então, assim, a gente vê que tem um interesse por trás disso que não tem nada que ver com a pessoa lá. Com a religião. É, exato. Então, assim, dentro da cultura woke, então, se a gente falar melhor o que está dentro, você citou algumas coisas. Então, ideologia de gênero. Ah, a própria injustiça racial também, eles utilizam isso, né? Como algo sendo bom, né? Porque algo bom, no primordial, é algo muito bom. A gente não pode, né? Discriminar as pessoas por sua cor de pele. Mas eles deturpam isso e utilizam para isso. o próprio feminismo também está dentro da cultura woke. Na realidade, eu acho que todas as ramificações dentro do pensamento esquerdista, a cultura woke meio que englobou, assim. Porque é muito... É até engraçado se você parar para pensar que as pessoas, elas não têm noção que elas estão incutidas dentro dessa sociedade, que leva elas como uma massa de, ó, você precisa pensar assim, você precisa aceitar, porque se você não aceitar, você é intolerante. Se você não aceitar, você é, sei lá, fascista, genocida, que nem já chamaram várias pessoas por aí. E na realidade, não, né? A gente começa a perceber que eu posso... E aí, é elas que não percebem que elas são atadas. Porque nós é que somos livres porque nós dizemos que não. Nós dizemos que nós não queremos aceitar. E elas não, ah, mas porque tem que aceitar. Como assim eu tenho que aceitar? Eu não preciso. Sim. Eu posso respeitar o outro, mas eu não necessariamente preciso concordar com o outro, né? Com certeza. E isso é liberdade, né? Isso é a liberdade do contraditório. Mas o que a gente percebe é, não, tu não pode pensar diferente. Exato. Tu tem que pensar igual. Tá, mas isso não é... Como é que eles chamam a... Liberdade de expressão? Isso. Não, e tipo, aquela coisa da diversidade. Ah, sim. Tá, mas isso não é diversidade. Se todo mundo tem que pensar igual, isso não é diversidade, né? Então, mas enfim... E uma outra coisa que eu acho interessante, até tu como historiadora aí, ou professora, né, de história, pode falar pra nós. Uma coisa que eu acho interessante é a seguinte. Por exemplo, se usa, se banalizou essa palavra genocídio, certo? Mas quando a gente olha, inclusive lá atrás, com a ideia de esquerda e direita, se a gente pensar na Revolução Francesa... Ah, na Revolução Francesa, exato. O que que eles fizeram? Aquilo ali foi um genocídio. Aqueles sozinhos em praça pública, guilhotinando pessoas do próprio povo deles. Com certeza. A gente pode dizer, aquilo ali foi um genocídio. Aquilo foi um genocídio. Com certeza. E quando eu achei, num espectro histórico, né, agora falando explícito histórico, quando as pessoas, elas começaram a falar sobre o nosso presidente anterior, né, por causa das vacinas e tudo mais, que ele era um genocida e tudo, eu comecei a achar um absurdo por quê? Porque o termo genocídio, ele foi empregado muitas vezes na história, mas principalmente na ditadura nazista. Porque o Hitler, ele foi um genocida. Então, quando a gente começa a perceber, tá, então, tu tá equiparando o nosso presidente anterior com o próprio Hitler? Como assim? Tu, sabe, tu já chegou a estudar um pouco sobre o que o Hitler fez com as pessoas que não pensavam iguais a ele, sabe? Ou até mesmo, sei lá, o imperador japonês, o Ryorito, também era genocida. o fascista, né, que o Benedito Mussolini, ele também era genocida, só que quando a gente começa a entender a etimologia da palavra genocídio, a gente começa, não cabe, sabe, não faz nenhum sentido as pessoas aplicarem essa palavra ao contexto que tá sendo abordado. Mas é que a linguagem, né, coloca uma pecha na pessoa. Claro! Que liga, e aí, não, esse cara é genocida. Exatamente. E aí, tá lá a senhorinha assistindo o jornal e tal, e começa a chamar o cara de genocida, entende? E aí, pra ela já é, porque ela não tem, e de novo, é o controle da massa, ela não tem, não é inteligência, ela não tem conhecimento pra ir, e muitas vezes também não tem muito, como já é senhorinha, não tem muito interesse de ir atrás, né, e procurar. A gente mais novo que tem mais esse interesse, mas as pessoas mais idosas não tem muito. E aí, ela é incutida, e aí ela, numa conversa com seu neto, fala sobre isso, e aí o neto já pensa igual, e aí o neto espalha pra outra pessoa. E assim vai indo, foi assim que a esquerda ela conseguiu conquistar tudo, no boca a boca. Ela incutiu em uma pessoa, e a pessoa falou pra outra, e aí, ah, não, mas a ideologia é legal, porque ela é mascarada, né? É o próprio, eu sempre uso o termo do feminismo, porque eu estudei muito sobre isso, eu sei muito sobre o feminismo. E o feminismo, ele nasceu com uma ideia de revolução sexual. A mulher, ela pode fazer o que ela quiser. E aí, hoje em dia, o que a gente fala? O feminismo é a luta dos direitos da mulher, porque a mulher tem que ter direito, igualdade salarial. Só que se tu olha lá pra trás, na primeira onda do feminismo, não tem nada que ver, não tem nada que ver, só que as pessoas, elas falam, eu sou feminista, eu sou não sei o quê, e aí tu olha pro lado, tu fica, cara pálida, tu já estudou o movimento que tu professa? Sim. Não, bom, mas aí, né, nem eu tenho como te defender. Sim. É, e até tu citou muito a questão do relativismo, eu tava vendo, esse documentário de novo vai mostrar isso, alguns reitores de grandes universidades americanas que foram responder a alguns processos, inclusive agora, nessa situação, Palestina e Israel, por causa de manifestações e tudo mais, pedindo a morte dos judeus, pedindo um absurdo, assim, completo, né, pedi a morte de qualquer um, né, e aí se relativizou, em uma das perguntas lá, eu acho que de uma assinadora falando pra reitora, dizendo assim, tá, mas vem cá, então quer dizer, pedir a morte de um judeu é válido? E daí ela, depende do contexto. Meu Deus. essa foi a resposta da reitora, depende do contexto. Então, a relativização, ou seja, pedir a morte de alguém, independente de quem for, palestino, judeu, não interessa, uma reitora de uma grande universidade americana, não uma, foi mais de uma até, respondeu, respondeu, depende do contexto, ou seja, como assim, cara? Eu assassinar alguém depende do contexto. É, exato, entende? Uma professora de biologia também, brasileira, mas que dá aula numa universidade, eu não lembro se é na Inglaterra ou nos Estados Unidos, ela também tava falando isso, tipo, hoje, esse relativismo é tão grande que a gente nega a ciência. Sim. Então, por exemplo, ela tava explicando a questão dos sexos, né, em toda a espécie animal, você consegue sim enxergar pelos cromossomos ali e tudo mais, macho e fêmea. Não existe outra coisa. E tipo, quem tá falando isso é uma professora de biologia. Então assim, a gente tá assassinando a ciência em nome da ciência, de uma suposta pseudociência, né? A gente tá assassinando a ciência, não existe aquilo. Então assim, ah, mas a pessoa quer se sentir isso, é o homem que se sente... Então, até um outro reitor tá falando isso, assim, ele tava explicando pra pessoas normais sobre esses nomes que tem hoje, transgênero, não sei o que, agora tem pan, não sei o que lá. Tem até pan, é, eu ouvi falar isso disso. e daí ele tava tentando explicar que um... que uma pessoa transgênera lá, não sei o que, queria participar dos Jogos Olímpicos no time feminino. Ah, eu ouvi falar disso. E daí as pessoas perguntaram, tá, mas como que é isso assim? Como assim? tu quer dizer uma mulher... Não, não, vou te explicar. É um homem que se sente mulher, que se diz mulher e ele quer participar como mulher, junto às mulheres. As pessoas... Como assim, cara? As pessoas me explicam melhor isso. Pois é, hoje é o que a gente tá vivendo hoje, né? Então assim, pra que as pessoas entendam a gravidade, né, do que a gente tá vivendo, isso é pregado já como o final da ciência. Nossa, isso já tá resolvido, mas assim, quando você vai conversar com pessoas sérias, professores e tudo mais, cara, não tem respaldo nenhum em ciência nenhuma, né? É impressionante. Agora eu te perguntar, diante disso, principalmente agora nessas questões sexuais, de gênero e tudo mais, qual que é o perigo, né, das crianças serem expostas a isso? Porque essa também foi uma briga grande que a gente viu, inclusive, no governo passado. Muito sobre isso, teve livros que foram lançados que as crianças eram expostas ali a cenas sexuais e tudo mais. E qual que é o perigo das crianças serem expostas a esse tipo de ideologia, né? É que, na realidade, quando a gente pensa sobre essa ideologia, né, e a... O que que é também, se tu puder explicar um pouquinho o que que é essa tal... Exato. Ah, tá. A ideologia de gênero, de novo, é a relativização do sexo biológico. Então, quando a gente começa a pensar, que nem essa professora de biologia falou, né, existe o sexo feminino e o sexo masculino, homem e mulher, né? Deus criou o homem e a mulher, só, não tem mais. E quando a gente começa a pensar nessa relativização, aí eles percebem que, ah, não, mas uma mulher, ela pode sentir atração por uma mulher, mas a mulher, ela também pode sentir atração por mulher, por homem, e aí esse pã é, tipo, olha pra pessoa e gostou, então não interessa o sexo, sabe? É uma relativização absurda. A identidade de gênero é, ah, eu nasci com um sexo, mas eu posso, eu, Luísa, por exemplo, posso optar por ser o que eu quiser, logo em seguida, né? A própria Simone de Beauvoir, ela falou, uma mulher, ela não nasce mulher, ela torna-se mulher. E não, a mulher, ela nasce mulher. Ela nasceu e viu o sexo feminino e ponto. Não tem, ela nasceu mulher. Ela não vai tornar-se ao longo da vida uma mulher. A Simone, essa foi, foi a, digamos assim, a grande pensadora do feminismo? Da segunda onda. O movimento feminista é dividido em três ondas, né? A primeira foi a Marilyn Ronston, Craft, que daí começou toda essa onda. A segunda foi a Simone de Beauvoir. E a terceira agora vem com a cultura woke e o feminismo mais relativizado, né? Que daí agora o feminismo está em tudo. O feminismo englobou tudo. Agora todo mundo pode ser o que quiser. E aí englobou a identidade de gênero. Que é isso, né? A relativização do eu posso ser o que eu quiser conforme a minha vida vai passando. Mas essa função de ser exposta às crianças e até mesmo adolescentes, às vezes, eles são expostos prematuramente para isso, para a sexualidade. Ano passado eu fui ver as leituras obrigatórias da URGS e existia um livro até que eu depois fui pesquisar o que era e o nome do livro como leitura obrigatória de uma universidade federal. O nome do livro é O Útero Tem o Tamanho de Um Punho. Imaginam só. Olha só. Sim. E aí eu vi e no ano passado eu estudava num colégio... Eu estudava, não, eu trabalhava num colégio e foi por ser a literatura obrigatória da URGS a professora de literatura fez com que os estudantes lessem. Todo o ensino médio precisava ler o livro. E aí eu descobri esse livro lá no colégio que eu trabalhava. E aí eu perguntei Ah, eu posso abrir e ver, né? Porque, ah, eu não vou jogar o livro pela capa, né? Mas mesmo assim, né? O título já me diz alguma coisa. E aí eu fui olhar e o livro, ele inteiramente ele instigava as meninas a fazerem como é que é? Eu esqueci o nome. Masturbação. Instigava o tempo inteiro a se masturbarem. As meninas, porque falava sobre o útero, né? Então, quando tu começa a perceber que isso era algo normal. O livro era algo normal. Ah, não, mas é literatura obrigatória da URGS. Então, eu preciso fazer com que eles leiam. Como assim? Então, tu vai instigar os teus estudantes a lerem algo que está incentivando a masturbação. E quando tu pergunta, inclusive eu perguntei para a professora de literatura, tu chegou a ler esse livro, sabe? Tu indicou, porque eles preparam uma lista de livros no início do ano, né? E aí eu falei para ela, tu chegou a ler o livro, a perceber o que o livro está retratando dela? Sim, eu não vi nada de mais. E aí eu olhei assim, eu fiquei, como assim tu não viu nada de mais, sabe? Então, é uma hipersexualização de tudo. E tanto a criança quanto o adolescente eles são instigados a isso hoje em dia, né? Existem, inclusive tem uma, depois a Disney tirou do ar, né? Porque teve vários processos, mas existia uma animação da Disney para crianças, cinco, seis anos, que existiam dois homens que faziam sexo na animação para crianças. E eram dois homens. Então, aí a gente vê a hipersexualização, né? E a gente vê a ideologia de gênero juntos numa animação de 25 minutos. Então, a Disney, né? Que é uma grande produtora nos Estados Unidos. E que a gente sabe hoje que abraçou esse movimento woke assim, com unhas e dentes, né? Exatamente. Agora até está tendo uma certa... Mudou o CEO, eles perderam dinheiro por causa disso. Tem o famoso quem lacra não lucra, né? Então, querem lacrar não lucram. Mas assim, daí eles estão mudando um pouco, mas talvez sua empresa que mais abraçou, né? Esse tipo de cultura. E por isso que a gente fala, né? Às vezes os pais, eles estão... Ah, então vou ver o desenho, ver o filme de heróis aqui. Mas não percebe que ali dentro já estão mensagens que são gatilhos, né? Para levar as crianças a esse tipo de coisa. E se a gente traz para o entendimento cristão, por exemplo, né? Olha o perigo que é, por exemplo, você pôr crianças diante de questões sexuais, por exemplo, né? A gente atende tantas pessoas e a gente já viu mulheres e, enfim, tantas pessoas que carregam traumas a vida inteira porque foram expostas à sexualidade muito cedo, porque foram abusadas, porque foram, enfim, molestadas. Cara, aquilo é um trauma para o resto da vida, tu entende? Então, tipo assim, será que a gente não está percebendo isso? A gente acha isso normal? Vamos supor, né? Tu expor uma criança aquilo, daqui a pouco a criança é... Sei lá, vai praticar isso com outro mais velho ou mais velho, vai fazer aquilo com a criança, porque estão dizendo que é normal, que tem que fazer, que não sei o que lá e daqui a pouco ela vai passar a vida toda carregando um trauma, né? Vivendo uma sexualidade deturpada, depois tomando remédio, como a gente vê, né? Depressão, uma série de coisas, alguns até vão a vias bem piores, né? Chegam a tirar a sua vida por causa de traumas como esse e a gente está achando que isso é normal, né? E o próprio Marx falava sobre deturpar a juventude, né? Falava. Forma de tudo, é o dividir para conquistar lá, né? O dividir para conquistar. E também falou muito sobre os fins, eles não justificam os meios, né? O Marx e o Engels, principalmente o Engels, ele falava sobre isso e sobre a grande questão de que eu posso, ou seja, o meu fim é eu conseguir fazer com que o proletariado ele avance, ele consiga conquistar as coisas. Então, o meu meio para que eu consiga chegar nesse fim não me interessa. Eu posso fazer o que eu quiser, assim, eu posso explorar, porque o próprio Marx e as pessoas que eram simpatizantes com a ideologia dele, até a própria Simone de Beauvoir, eles aprovavam a pedofilia. Então... Isso é documentado? Isso é documentado. Aham. Existem... Tem um livro, um box que eu li, eu não consigo me recordar o nome agora, é um box de livros que fala sobre a pedofilia, de acordo, e com casos da Simone de Beauvoir. E a Simone de Beauvoir tem um relato que ela fala que ela assina, nesse livro, não lembro agora, mas depois eu pesquiso o nome, que ela assina a soltura de três pedófilos, porque ela queria que eles colaborassem com o marido, o namorado, que é o filósofo Jean-Paul Sartre, ele queria, porque ele é o grande filósofo do existencialismo, e aí ele queria estudar esses três pedófilos, e eles precisavam de alguém relevante na época que assinasse a soltura e fosse responsabilizado por aquelas pessoas. E a Simone de Beauvoir assina a soltura dos três pedófilos, como quem diz, não tem problema ser pedófilo, para que o Jean-Paul Sartre tivesse esse estudo. Então, quando a gente começa a perceber que até os casos mais graves, que para as pessoas, meu Deus, pedofilia, como assim? Para esses filósofos e para esses grandes contextuais do movimento esquerdista, para eles era normal. E, de novo, até hoje, se você perguntar para alguém, muitas vezes eles vão dizer, por exemplo, que traição é algo normal. As pessoas, até no sertanejo hoje em dia está aí, que as pessoas traem, que não sei o quê, e é algo que, se para ti se tornou normal, se tornou relativizado. E se tornou relativizado, já não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E são coisas, de novo, porque o que isso vai atuar na minha vida? Bom, aí, se isso não te impactou, não sei o que vai te impactar. Mas a ideia que a gente percebe é essa, você vai banalizando o sexo, você vai mostrando isso cada vez para idades menores, para as crianças, para que um dia se normalize a pedofilia. Essa é a grande verdade. É o fim, né? É o que eles querem, exatamente. Que isso se torne uma opção. A pessoa tem uma opção de, ah, gente, assim chega a ser, a gente falar um negócio desse, mas é a verdade. Eles querem chegar ao ponto de, não, a opção sexual que ele tem é criança. É. Sabe? Cara, aí pensa no teu filho, você que está escutando, você que está assistindo. Exato. E aí, a questão, para mim é, por exemplo, vou de novo voltar ao ponto inicial. Você é pai, você tem um sonho que o teu filho se forma na universidade. Nossa, eu não pude me formar, meu pai também não pôde, meu filho será o primeiro da família ser advogado, ser isso e aquilo, ser professor, não sei o quê. Você não sabe onde é que você está botando o teu filho. É. Com quem que você está colocando o teu filho. Então, assim, eu não sou contra a universidade, o estudo, né? Eu estudei, eu não consegui me formar, mas eu estive dentro da universidade, três cursos diferentes, inclusive, eu sou super a favor, só que assim, a gente não pode ir de sangue doce, né? A gente tem que ir pronto, preparado para aquilo que a gente vai enfrentar ali. Então, assim, até já vou para essa pergunta para ti. Tu, dentro da universidade, vendo o que tu viu e conhecendo esse ambiente, o que que tu diria para os pais, né? E como que os pais podem se preparar, assim, para atuar junto às escolas, cuidando dos seus filhos? Que conselho tu daria para eles? Porque, assim, tu está vendo quem são os professores dos filhos? Muitos vão estar ali, no infantil, no ensino médio e tudo mais, né? É essas pessoas que vão estar ensinando os nossos filhos, né? Então, como que os pais podem trabalhar junto às escolas para cuidar, para que os seus filhos não sejam expostos a ensinos que vão contra aquilo que eles ensinaram em casa? Valores cristãos, familiares, etc. Como é que tu acha que eles podem se preparar aí? Eu acho que a escola, ela quer incutir algo, sabe? Mas eu acho que o pai, ele pode trabalhar principalmente com comunicação com o filho. Por quê? Porque, muitas vezes, como eu me converti com 14, eu ainda estava dentro do... Eu estava no nono ano, na realidade. E eu estudei a minha vida inteira num colégio católico. Então, quando eu comecei a perceber, assim, essa distanciação, inclusive eu faço faculdade, não é faculdade católica, né? Quando eu comecei a perceber essa distanciação, tipo assim, ah, não, mas nós acreditamos em Jesus igual. Mas daí, tu começou a perceber, assim, não, mas não é bem assim, tem algumas coisas erradas. Eu trouxe para os meus pais. Eles acreditam no Jesus hippie. É, exato. Que só fala em amor. Jesus amor. É, amor para todo mundo. Mas a grande questão é que eu trouxe para os meus pais e os meus pais comigo, eles trabalharam isso. E eles conseguiram me ensinar mais uma vez e trazer esses valores. Foram ativos, né? Com certeza. Principalmente a minha mãe, porque a minha mãe sempre também foi muito curiosa com isso. E o meu pai sempre falou, ah, não, não tem que acreditar nesse ponto. E aí a minha mãe era mais assim, ah, não, mas é que é assim, é assada, não sei o quê, né? Explicava. É, exato. E aí, conforme eu fui passando, eu fui percebendo que na realidade, quem educa de verdade, tu sendo pai, tu sabe, quem educa de verdade é o pai e a mãe. O colégio é... Porque na verdade até se diz isso, que o Ministério da Educação devia ser Ministério do Ensino, né? Porque quem educa em que é o Ministério da Educação chama-se pai e mãe, né? Exatamente. Porque muitas vezes eu já até conversei isso com o meu namorado. A grande questão é, eu posso levar... Claro que a gente sempre, por exemplo, ah, nós somos cristãos, então nós queremos colocar o nosso filho dentro de uma escola que pregue mais ou menos os mesmos valores. mas a grande questão é, eu não... Pra mim, não existe problema se o filho vai pra algum outro colégio. Ah, ele foi num colégio estadual. Tranquilo, se os pais não têm condições, beleza. Quem vai educar o teu filho contra essa posição esquerdista lá da escola é tu. Então a responsabilidade é do pai de trazer pro filho chegar e falar o que o teu professor de história te ensinou hoje. Ah, isso aqui, tá, então deixa eu te explicar o que é verdade. Porque muitas vezes eles falam coisas que não são verdade, mas que dentro do marxismo histórico é. Eu sei porque eu estudei isso. Sim, e por causa dessa relativização a verdade não importa, né? Exatamente. E aí a gente começa a perceber, tá, mas... Ah, um grande exemplo é a própria Revolução Francesa. Eles trazem esse... Esse evento, né, histórico como algo muito bom. Uma visão romântica, né? Exato, e uma das melhores coisas que aconteceu pra sociedade ocidental hoje em dia. E quando a gente começa a estudar e a perceber, a gente fala, meu Deus, a Revolução Francesa foi a pior coisa que aconteceu na vida. Porque foi na Revolução Francesa que começou essa ideia de relativização. Porque o Liberté, Galité, Fraternité é isso, é a relativização. É o que tem que libertar todo mundo, eu tenho que equalizar todo mundo. E aí quando tu começa a perceber, tu fica, como assim? E a própria decapitação, né, do... Esqueci o nome agora, do Luís XVI, a gente começa a perceber, não, mas como assim? Ali tu tava acabando com um regime... Ah, não, porque a história é, porque eu acabei com o regime da monarquia quando eu docapitei o Luís XVI. Então eu acabei com a autoridade, sabe? Não tem mais agora autoridade no povo. E aí tu começa, ah, não, mas agora é o Estado que vai dominar. E aí começa toda a função dessa revolta popular e de ser insubordinado, porque a Revolução Francesa, a gente aprende muito isso, a ser insubordinado. E o professor de História lá no colégio, ele vai ensinar isso pro filho. É a revolução. A revolução, exatamente. E, ah, não, hoje em dia a gente só tem liberdade por causa da Revolução Francesa e do Iluminismo. Não, não é assim que funciona. Nós temos liberdade porque a sociedade evoluiu, a gente ia adquirir liberdade de alguma maneira em algum lugar, mas foi, infelizmente, foi por meio da Revolução Francesa. Mas, de novo, eles se adonam de pautas, né? Por exemplo, a gente fala de liberdade, nossa, é uma palavra... Realmente, é um valor que nós precisamos trabalhar e lutar, né? Aí eles falam, por exemplo, de igualdade. Nossa, parece uma coisa tão bonita, né? Igualdade, todos iguais e tudo mais. Só que a verdade, né? É que nós não somos iguais. É. Mas a questão é em que sentido que nós não somos iguais, certo? Nós temos características diferentes, né? Diferentes. Até é só fazer um pequeno exercício também. Quem é pai sabe. Você tem mais de um filho, os teus filhos não são iguais. Um é diferente do outro. Então, nesse sentido, não tem como a gente deixar todo mundo igual. Não existe igualdade. Exato, entende? Óbvio, dar direitos para as pessoas é uma coisa, certo? Ter direitos e tudo mais. Mas daí, quando a gente vai estudar isso, a gente percebe que o conservadorismo e o liberalismo, eu falo de um liberalismo econômico, né? Porque daí a gente também tem que ter esse cuidado, não ser um libertarianismo, né? Exatamente. Mas um conservadorismo e um liberalismo defendem realmente a liberdade. Ou seja, o teu direito, o teu direito privado, o direito a bens, né? O teu bem, o teu imóvel, é respeitar a tua liberdade. Ou seja, eu tenho liberdade desde que eu não esteja invadindo a tua liberdade. Então, isso é realmente liberdade. A Desmidi falou sobre isso, né? Exato. Exato. Então, assim, mas eles... A pintura é muito bonita, né? Eles usam aquilo e pintam, mas a verdade é... O que a gente percebe é... Não tem mais defesa da verdade. A verdade não importa. Uma coisa bem legal que tem nesse documentário é... Tem um professor de uma universidade americana que ele fez um... Tipo um teste, assim, né? O que ele fez? Pra provar que a verdade não importa mais pra eles. O que ele fez? Ele começou a publicar artigos absurdos. Mas artigos, assim, ó... Completamente absurdos, mas que encaixavam na linguagem da cultura woke. Então, assim, desde que encaixasse na linguagem da cultura woke, o woke, beleza. E por incrível que pareça, os caras aprovaram com louvor e publicaram em grandes revistas isso. E ele provou. Viu como... A verdade não importa. Entende? Ele usou coisas... Mas são coisas realmente, assim, muito absurdas, assim, que ele faz, né? É até legal de ver isso. Então, a gente percebe que já não há mais nenhuma importância à verdade. O que importa só é o discurso e a companheirada é o que importa, né? É a massa, né? O que importa é que se tu acredita naquilo que eu acredito, acredita, ah, então tá, então a gente é amigo, a gente é feliz e é isso aí, pronto. Nem tu falou, o quadro é muito bonito, mas quando tu começa a ver os bastidores, né? Aí tu começa a perceber, ah, não, mas não é bem assim que funciona. Sim, então tu diria que é importante que os pais sejam ativos no cuidado, vejam o que os filhos estão aprendendo, olhem os cadernos, olhem o que foi ensinado, né? Isso aí, ser chato, sabe? Porque, infelizmente, a esquerda, ela dominou a educação brasileira. Ela dominou. Assim como tu falou lá na época da ditadura, né? A esquerda dominou a cultura, a esquerda dominou a arte, a Thais até falou sobre isso no outro podcast, né? A esquerda, ela dominou, essa parte cultural do Brasil, a esquerda, ela dominou. Então, quando a gente começa a perceber que o normal para o professor é ensinar o marxismo histórico, então eu preciso combater isso com o meu filho. Eu preciso levar para o meu filho que, na realidade, o normal e a verdade é outra coisa. Porque também, várias vezes, até o próprio ensino religioso do colégio, né? Ah, Jesus, ele teve... O meu professor de história falou uma vez isso para mim. Ah, porque Jesus, ele amava as prostitutas, ele andava com elas. E aí eu, bem chata, né? Levantei a mão e falei, como assim, professor? Me dá um exemplo, me mostra na Bíblia que Jesus andou com as prostitutas. E aí ele, ah, não, mas é que eu nunca li isso na Bíblia. Daí eu, tá, então deixa eu te explicar. E aí eu citei a passagem de João 8, né? Ó, ele viu, a mulher adulta, ela viu, mas ele olhou para ela, não condenou ela, e falou, vai e não peques mais. Ou seja, eu não concordo com o teu pecado. Eu entendo que tu fez isso até aqui, mas a partir de agora tu não vai fazer mais e ponto. Então, quando que Jesus andou com as prostitutas? Quando que Jesus andou com essas pessoas que eles falam que são as minorias sociais, né? Talvez até Deus tenha, Jesus tenha andado. Mas a grande questão é, ele não aprovava o pecado. Jesus nunca aprovou o pecado. Até porque tem uma consequência do pecado que, óbvio, Romano 6 vai dizer isso, o salário do pecado é a morte. A morte, ela é espiritual em primeiro lugar e muitas vezes leva a uma morte física, inclusive, né? Porque, por exemplo, a pessoa que vive vícios desenfreados, drogas, lícitos e lícitos. Cara, daqui a pouco tu vai ter uma cirrose, daqui a pouco tu vai ter um câncer, daqui a pouco tu vai... Aquilo ali vai te matar. O corpo ele pede, né? Sim. Então, assim, por que que Jesus não queria que as pessoas continuassem no pecado em primeiro lugar pra não ter uma morte espiritual, pra viver uma vida abundante? Como é que tu vive uma vida abundante? Cara, se tu não vive o pecado, tu precisa viver uma vida que agrada a Deus, que é uma vida sem pecado, entende? Então, assim, as pessoas têm que pensar na consequência dessas coisas. Então, se a gente pegar, por exemplo, todas as ideias defendidas pelo feminismo, pela cultura woke, por que que a gente fala pros jovens, cara, tu não precisa nem ser cristão, tu não precisa nem acreditar no que eu acredito, tá? Mas pensa na consequência de viver uma vida com esses valores da cultura woke, né? Cara, isso vai te levar a coisas ruins, né? A morte, daqui a pouco tu vai ter doenças venéreas, daqui a pouco tu vai ter, sei lá, eu que vai engravidar antes do tempo, um monte de coisa ruim vai acontecer, como eu disse, daqui a pouco traumas, você vai carregar a vida toda traumas, por causa de um estilo de vida completamente corrompido, né? E a gente não pode esquecer daí, óbvio, trazendo pro nosso assado, né? Que tem um inimigo por trás, soprando isso, incentivando, né? O que eu ia te falar também, olha só, que conselhos que tu daria pra galera mais jovem, que como tu, quer entrar na universidade, quer ser professor daqui a pouco, quer influenciar essa área da educação, nós como cristãos, a gente entende que a igreja precisa influenciar todas as esferas da sociedade, política, educação, as artes, tudo, cinema, enfim, nós cremos que nós precisamos sim entrar e influenciar todas as esferas. Dentro dessa esfera da educação, que pra mim, né, eu tenho um carinho grande por essa área e eu acho ela super importante, mas daqui a pouco a gente deixou demais, né, pra, pra esse pessoal de ideologias aí, avessas a Deus, o que que tu diria pra um jovem, não, eu quero influenciar essa área, eu quero entrar, como é que ele se prepara pra entrar dentro da universidade, o que que ele vai, e o que que espera ele lá, né? Nem eu me preparei, né, eu fui indo conforme o barco foi andando, eu fui percebendo, mas eu acho que o principal conselho que eu poderia dar é analise, porque a gente tem muito costume de, até, muitas vezes, né, quando a gente vem em algum lugar, até propriamente num culto, né, as pessoas, elas vêm, ouvem, pregar e vão pra casa e, ah, agora é a verdade, o Felipe falou a verdade e pronto, e, não, né, a grande questão é, não existe problema em analisar aquilo que a pessoa falou, então, quando eu vou pra universidade, principalmente, eu acho que, talvez, professora de ciências biológicas, essas áreas, assim, mais natureza e tal, toda essa questão, acho que não é tão escancarada, eu não sei, né, não fiz, mas na minha visão, assim, mais leiga, eu acho que não, mas se o professor, se a pessoa, ela quer ir pra área das humanas, tanto faz história, geografia, filosofia, meu Deus, e ciências sociais, a grande questão é que tu precisa analisar aquilo que a pessoa tá te trazendo, o professor, ele vai te trazer, é conhecimento, não posso discriminar e dizer que não é, é um conhecimento, mas muitas vezes, 99,9999% das vezes, é um conhecimento deturpado, enviesado, exato, e é um conhecimento que, nós como os cristãos, ouvindo aquilo, o ouvido, ele já tem que, opa, peraí, não, não é assim que funciona, e muitas vezes, a gente ouve, anota no caderno, porque tem que fazer a prova, porque às vezes, a prova é difícil, e tem que consultar, e até a própria prova, eu sempre conto essa história, teve uma vez que eu fiz, acho que foi bem no inicio da minha gradação, acho que eu estava no terceiro semestre, tinha uma prova, toda licenciatura tem que fazer cadeira de matemática e de português, e aí eu fiz a cadeira de português, e tinha que escrever uma redação, uma redação sobre o espectro político, porque como era a história, o espectro político brasileiro, o que a pessoa achava, e era uma redação, por causa do Enem, dissertativo e argumentativo, e aí eu, bá, é agora, vou escrever, e aí eu soltei, comecei a falar, 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 acho que eu escrevi quase três páginas, duas frente-versos e uma só, e bá, escrevi muito, eu lembro que eu saí de lá, eu tenho tendinite, eu saí de lá com a tendinite atacada, e aí eu, bá, eu estou muito orgulhosa de mim, eu vou tirar dez na prova, eu estou muito feliz, e aí eu cheguei na outra aula e a professora me deu assim, sete, e eu olhei e eu, o que é isso? Como assim? Eu escrevi duas páginas frente-versa e uma página frente, eu fui muito bem, e tipo assim, eu sei que eu gosto muito de escrever, então eu exercito muito isso, eu gosto de português, então tipo, erros ortográficos e essas coisas, concordância verbal, eu prestei atenção, eu não errei nisso, e aí a professora olhou assim para mim e ela, eu queria conversar contigo, e aí eu, tá, bem ali, cinco minutinhos, e ela falou para mim, ah, não, é que tu tirou sete porque eu acho que os teus argumentos que tu usou na tua redação não eram válidos, e aí eu olhei assim, eu fiquei pensando, são válidos, só não são, tu não concorda com eles, mas eles são válidos, sabe, não é a tua ideologia, mas eles são válidos, existe, eu usei dados do IBGE, sabe, eu fui categórica, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, tá, e aí a própria prova, né, eu tenho que escrever aquilo que o professor quer ouvir, eu não concordo com aquilo, em nenhum momento, mas para eu tirar a décima prova, eu preciso escrever aquilo que o professor quer ouvir, então eu faço a prova chorando, não querendo escrever aquilo, escrevo, tiro uma nota boa, porque também a gente precisa dar esse bom testemunho, né, de ser um excelente estudante, tiro uma nota boa, e aí eu saio da prova, e eu sempre fico, ah, Jesus, eu podia ter escrito tanta coisa diferente, mas se eu escrever, eu não vou me formar, sabe, é brabo isso, né, a pessoa tem que escrever o que eles querem ouvir, não o que tu acredita, não o que tu acha, né, eu fiz isso a minha graduação inteira, é, mas basicamente quem vai entrar na universidade vai ter que fazer isso, vai ter que se preparar para fazer isso, né, uma coisa que eu sempre disse e volto a dizer para todo jovem cristão, você tem que questionar a tua fé, ou seja, você tem que saber por que você é cristão, não, ah, meu pai me levou na igreja, cara, isso aí não vai te segurar, primeiro Foucault da vida, Rousseau já era, acabou, acabou o cristão, o homem é o lobo do homem, quer? É, não chegamos nem no Nietzsche lá, já foi, e tudo mais, então assim, você tem que saber por que você é cristão, você tem que questionar a tua fé, você tem que ser uma pessoa crítica no sentido do crivo, né, do por que você crê, e aí eu acho interessante isso assim, né, o crente, ele é tido por alguém quadrado, ele é tido por alguém ignorante, sem cultura, anticientífico, etc, 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 um monte, só coisa boa, assim, coisa maravilhosa, e na verdade, você está ouvindo a gente falar exatamente o oposto disso, que nós estudamos, muito mais do que eles, inclusive, exato, então tipo assim, a ideia é, não, você precisa ter o conhecimento contraditório, né, eu estava escutando esses tempos um professor da área de física, assim, e ele disse uma coisa interessante, ele disse, toda teoria científica, para ser uma teoria científica, ela precisa ser refutável, ou seja, tem que haver o contraditório, tu tem que dizer, tu tem que ter como refutar, se tu não consegue refutar uma teoria científica, ela não é científica, faz parte do método científico, exato, então tipo assim, por que que eles não aceitam o contraditório, eu estou refutando a tua tese, não, não pode, então não é científico, essa tua coisa, entende, então assim, e nós é que somos, veja bem, entende, e nós é que somos os ignorantes, nos escuta bem aí, tu que está ouvindo, tá, exato, então assim, a gente olha dados científicos, a gente vai trazer, e nem é a nossa ideia tentar passar para as pessoas, dentro dessas esferas, né, algo que não seja científico com dados e tudo mais, né, então assim, como é importante, de novo, nós termos uma boa massa crítica, pensarmos bem, refletirmos, e de novo, por isso que eu falei no início do podcast, a nossa ideia é te fazer pensar, te fazer refletir, eu sempre, na escola, aprendi, e estudei em escola pública, a vida toda, aprendi, claro que não, naquela época, já sou meio velhina, naquela época, não era tão ruim como é hoje, já estava ficando, assim, bem enviesado, mas não era tanto, até os professores eram mais conservadores, desculpa te perguntar, mas em que período que tu estava na educação básica? Eu estudei anos 90. Ah, não, estava recém no início da democratização. Então, eu estudei anos 90, eu cheguei a pegar, ainda pequeno, o início do plano real, foi 91, foi, foi 91, 91, início do plano real, claro, era bem em P.A., 91 eu tinha 6 para 7 anos, estava entrando ali para a alfabetização, exato, exato, então, assim, estudei em escola municipal, estadual, então, os professores eram um pouco mais conservadores, eu cheguei a pegar no início, ali na quinta série e tudo mais, a gente tinha aquelas aulas de educação moral e cívica ainda, algo parecido, já era, já estava mudando, mas tinha algo ainda parecido, que a gente cantava o hino, assistiava a bandeira, tinha aquela coisa do patriotismo e tal, eu lembro de ter aulas, por exemplo, de técnicas comerciais, a gente aprendia, datilografia, meu Deus, ai, ai, eu até hoje, quando digito, ainda me lembro um pouquinho, tenho a ideia da aula de datilografia, não precisa de mais nada disso aí, mas enfim, só que já estava começando um pouco, aos pouquinhos, assim, a entrar, mas a gente sempre aprendeu, por exemplo, a história do Brasil, uma história, que eu falo assim, aquele, aquela, aquele senso, aquele espírito de vira lata, tipo assim, cara, nossa história é ruim, sempre foi assim, a história do Brasil é uma história ruim, só tem coisa ruim, só mandaram bandido para cá, espoliaram tudo o Brasil, mataram todos os índios, só tem coisa ruim, e essa é a nossa história, ponto, entende, eu te arrumo com isso aí, é problema teu, aceita isso aí, pronto, é, o que a gente pode falar, sobre a história do Brasil, é só coisa ruim, ou tem alguma coisa que, porque é óbvio, de novo, a gente não nega, as coisas ruins, que aconteceram no Brasil, né, a escravidão, é, realmente, Portugal, é óbvio, não veio para cá, para passear no Brasil, eles vieram espoliar o Brasil, é óbvio, né, sem sombra de dúvida, a gente não nega isso, mas assim, só teve coisa ruim, ou teve, tu que estudou aí, tem estudado a história, teve alguma coisa boa, né, e por que que é tão importante também, a gente passar para as crianças, as coisas boas, e ter um senso de patriotismo, amar o seu país, porque que isso também é bom, né, eu acho que, um dos movimentos que, na realidade agora, está bem deturpado, que é o nacionalismo, tem até agora, ultranacionalismo, e tudo mais, mas eu acho que a ideia do nacionalismo, é algo muito importante, nós entendermos, o quanto a nossa nação, é importante para nós brasileiros, eu estava até dando aula sobre isso, esses tempos, e eu falei para os meus alunos, a grande questão, eu estou dando aula de Brasil Colônia, inclusive, e sim, nós fomos colônia de exploração de Portugal, Portugal veio para cá, como um território ultramar, para que o pau-brasil fosse explorado, e muito além do pau-brasil, o próprio, o primeiro ciclo econômico do Brasil foi o açúcar, uma árvore vindo da Europa, trazida para cá, e conseguiu ser muito fértil no solo e tudo mais, mas a grande questão é que, sim, nós fomos explorados, mas isso faz parte da identidade brasileira, e mais do que faz parte da identidade brasileira, toda a miscigenação envolvida nisso é muito legal, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, eu comecei a perceber que as pessoas acham que, as pessoas que eram, eu já ouvi, inclusive, de historiadores, que as pessoas, os portugueses que vinham para cá, eram os portugueses que eram condenados em Portugal, e vinham para cá como uma forma de exploração, isso é mentira, a elite veio para cá, o Brasil conseguiu se desenvolver muito rápido, em 1580, já tinha passado o tratado de Tordesilhas e tudo mais, veja bem, 1580, a maioria das pessoas pensa que o Brasil foi descoberto ali em 1500, então, 80 anos, muito pouco tempo dentro de um período historiográfico, em 80 anos o Brasil já tinha uma capital, você nunca vê isso em história de país nenhum, então, quando a gente começa a perceber que o Brasil foi um país extremamente colonizado, mas, além de colônia de exploração, Portugal criou uma nação, e mesmo que não fosse o intuito deles no primeiro momento, eles criaram, por quê? Porque os holandeses vieram para cá, e aí outras nações começaram a surgir, a incorporar toda a identidade brasileira, os italianos também vieram para cá, os alemães, e toda essa miscigenação composta fez com que o Brasil fosse o Brasil que é hoje, então, quando a gente começa a perceber que a herança da colonização é uma herança, além de exploratória, é uma herança boa, a gente começa a olhar para a história do nosso país de uma maneira diferente, eu até soube esses tempos, estava pesquisando que o passaporte, olha isso, eu não sabia disso, o passaporte brasileiro, ele é muito almejado pelos espiões da CIA, e aí tu pergunta, tá, mas como assim, por quê? Porque qualquer um pode ser brasileiro, por causa dessa miscigenação, entendeu? Eu, por exemplo, tenho pessoas na minha família que são estritamente japonesas, mas elas são brasileiras, a etnia delas é japonesa, é olhinho puxado e tudo mais, mas ela é brasileira, né, a pessoa, então qualquer um pode ser brasileiro, e a CIA vê isso como algo bom, porque daí o russo, por exemplo, que está trabalhando para a CIA, ele pode ser brasileiro, mesmo sendo branco, de olho azul e tudo mais, ele pode ser brasileiro, e o negro também, com a pele bem escura, ele também pode ser brasileiro, porque existe essa miscigenação. E na verdade isso é a nossa identidade, né? a identidade brasileira é essa. Exato, é o europeu, o índio e o negro, né? Exato. Isso é o que nós somos. Nós somos uma mistureba de tudo isso. É, eu vejo, por exemplo, aquela foto da seleção brasileira de futebol, Exato. Tu olha ali, tem um gringão de olho azul, o outro é mais coradinho, o outro é negro, o outro é, sabe? Essa mistura, a gente é mestiço, e essa é a nossa identidade. Por que não assumir isso como algo maravilhoso? Isso é algo bom. Exato. Não existe nenhuma nação mais no mundo que é tão miscigenada que nem o Brasil. Exato. Não existe. Eu fui procurar, posso comprovar, não existe nenhuma outra nação que é tão miscigenada como nós. Isso é algo lindo. Também, eu não sou muito fã, da Tarsila do Amaral, mas esses tempos eu estava pesquisando e tem um quadro dela que retrata isso também. Não sei se você já ouviu falar no quadro dos Operários. É um quadro que tem um monte de cabecinhas, em fileirinhas, e atrás tem uma indústria. é toda uma conceitualização social. Mas quando você olha aquilo ali cru, tipo assim, não, só são pessoas ali, você consegue perceber a distinção das cores de pele, dos tons de pele, e você percebe que ali ela viu a realidade brasileira e conseguiu pintar. A realidade brasileira é a miscigenação. Isso é lindo, sabe? Eu acho isso lindo. Quando a gente consegue incorporar, por exemplo, tem gente, os meus pais, por exemplo, a minha mãe é loira do olho azul, e o meu pai já é mais puxado para o negro. E essas pessoas vivem em harmonia. Que lindo que é isso, sabe? É uma herança da colonização, e isso é lindo. É, uma das coisas que as pessoas não sabem, que não se fala na escola, por exemplo, é o fato da própria corte portuguesa ter vindo para o Brasil. Sim. E em um determinado momento, o Brasil já não era colônia. O Brasil era, era tipo assim, a terra do rei, né? O rei estava aqui. Sim, sim. Exato. Dom João VI vem para cá, fugindo de Napoleão. Isso mesmo. E tal. Ele está no Brasil, a corte está aqui. Ele funda a primeira faculdade de medicina aqui. Exato. Biblioteca Nacional. Tudo no Rio de Janeiro. Exato. Então assim, ou seja, estão fundando coisas importantes no Brasil. Então não veio só bandido, não veio só coisa ruim, né? Uma outra coisa que a gente não fala muito, mas óbvio, né? Se aproveitaram dos índios, claro que sim. Com certeza. Trouxeram doenças, claro que sim. Mas tem uma outra coisa que é a seguinte, os índios também, dentro do seu aspecto ali, se aproveitaram também. Como você tem? Porque quando tu troca, né? O pau-brasil por espelho, cara, pra ti... É o escambo, né? Pau-brasil eu tenho pra caramba aqui. O que eu quero? Isso aqui pra mim é mato, entende? Exato. O espelho eu não tenho. É o meu interesse fazer essa troca. O cara tá... Ah, mas eles enganaram o índio. Bom, pode ser. Não tô dizendo que não, mas que o índio, né? O índio dava a sua filha em casamento pro europeu, né? Ele dava a sua filha, o tupi e tudo mais, né? Teve os seus interesses, inclusive queria combater outras tribos no Brasil. Exatamente. E fez acordo com o europeu, vamos juntos combater, e aí fizeram negócios juntos e tal. Então tudo isso tá dentro da história do Brasil, mas não se fala. A gente tem grandes líderes, por exemplo, o próprio Felipe Camarão, né? Era indígena? Indígena. Era, né? Indígena. A gente tem líderes negros, a gente tem escritores negros, né? A gente tem... E a gente não fala disso, cara. E dentro daquilo que se diria sobre a diversidade, cara, isso é diversidade. Isso é, com certeza. O próprio... O livro, né? Casa Grande Senzala, ele é um livro que aborda sobre esse tempo, né? Do Brasil colonial. E é um livro que já foi utilizado por universidades dos Estados Unidos como referência. E é um livro brasileiro. Então quando a gente começa a perceber essa influência que o Brasil tem no globo, a gente começa a entender, não, mas peraí. Ah, então o Brasil é importante. E tem essa questão, né? Tu citou, né? Dos indígenas e tudo mais. A gente tem essa visão romântica que o português... E eu, na faculdade, eu percebi isso. A gente tem essa visão romântica que o português chegou aqui, o indígena viu o português e... Ai, meu Deus, súditos, eu sou... Sabe? E não é assim que funciona. O indígena, ele combateu o português. O indígena, ele não era... Como é que é? Pacífico no primeiro momento. Porque ele viveu a vida inteira dele sozinho. E aí, do nada, chega alguém que eu nunca vi falar, nunca vi como é que era. É óbvio que ele vai retalhar, mas a gente tem a visão romântica que não. O próprio escambo, que tu falou, né? Que é essa troca. Era uma troca porque o indígena queria o seu valor. Tinha um benefício, né? Exato. Ah, mas aí eles eram, né? Trabalho escravizado para levar o pau-brasil até... Cara, mas ele não era... Tecnicamente, não era escravizado porque eles recebiam benefício com aquilo. É que nem dar a filha por casamento. Ah, mas daí a minha... O indígena sempre teve essa ideia de permanecer com a sua descendência. A minha descendência vai permanecer e muitas vezes vai melhorar porque a minha filha está casando com um português. E tudo mais também tem a Expedição Bandeirantes, né? Que veio para dentro aqui também, a Expedição do Interior. Eles vieram para cá e eles utilizavam essa ideia do português querer descobrir o território como... Ah, não, mas eu posso... Sempre existe o troca comercial. Eu te ajudo, mas você também tem que me ajudar. Então, o indígena era estrategista, assim como o português também era. E desde sempre foi assim. O ser humano... Não existe ser humano pacífico que chega assim, aceita, e, ah, meu Deus, vou me abaixar. Não, o indígena não foi assim. E também tem essa herança, né? Dessa ideia de, ah, eu preciso conquistar. E o português passou isso também para nós. E nós somos conquistadores. O brasileiro, ele é um conquistador. Olha quantos brasileiros vão para outros países da Europa e de todo mundo e conseguem grandes lugares na sociedade. O brasileiro traz essa herança consigo, né? E isso é demais. Às vezes, as pessoas... Os brasileiros vão para os Estados Unidos, eu conheço, né? Inclusive, tem uma prima minha que mora nos Estados Unidos e ela conseguiu um grande emprego lá porque os estados unidenses falam. O brasileiro gosta de trabalhar. O brasileiro tem uma grande influência lá dentro porque nós fazemos diferente do que o estadunidense. Então, eu vou... Na escolha entre um brasileiro e um estadunidense para escolher para trabalhar, eu vou escolher um brasileiro. Então, a gente tem tanta herança boa, tem tantas coisas boas, sabe, que nós refletimos para fora. Mas o brasileiro dentro não reconhece. E isso é bem ruim até, né? Sim. É, mas de novo é fruto do que a gente foi exposto, né? Do que a gente foi ensinado. Tem tanta coisa bonita na história do Brasil. Sim. Óbvio que, de novo, a gente não passa pano para as coisas ruins. Por exemplo, até na questão do feminismo, né? A Imperatriz Leopoldina foi a primeira mulher a assumir o governo. Já aconteceu isso lá atrás, né? Já aconteceu. No Império, uma mulher assumiu o governo. E ela não era feminista. É. E uma mulher culta, né? Exato. Falava várias línguas. Uma mulher super culta. Se falam de conversas dela com o Nabuco lá, não esqueci o nome dele lá. Enfim, acho que não é o Nabuco, esqueci o nome. Um dos líderes que cuidou do Dom Pedro II, não esqueci o nome dele. Enfim. Ah, tá, tá. Eu sei quem é, mas me fugiu. Isso. Então, a gente vê, assim, uma pessoa super culta e tudo mais. Mas o Brasil tem uma história bonita, tem muita coisa legal que aconteceu no Brasil, mas a gente nem fica sabendo. Né. Ninguém tem o interesse em contar isso pra gente, né? Porque o professor de história do colégio não quer ensinar isso, né? É. O professor de história do colégio quer ensinar que o Brasil é... Ah, o coitadinho e deu. E a nossa realidade é essa. E teve que fazer a revolução. É, exato. E agora, pra mudar essa história, a gente tem que jogar tudo pro alto e falar que agora é a gente que manda. É. E esse relativismo histórico também, né? Tu muda a história, né? Muda. Tu muda completamente a história. Coisas que eles incorporaram, na realidade, coisas que não são verossímeis, né? Dentro da história. E isso é ensinado, já te alerto, isso é ensinado pras crianças dentro da escola. E as crianças, ah, não, porque isso é verdade. E tu vai procurar provas documentais e não existe. Tem um exemplo que vem à tua cabeça, tu lembra? Deixa eu ver. Ah, a Revolução Russa, né? O próprio maoísmo. Quando a gente pega lá... Não sei se tu conhece o Mao Tse-Tung? Já ouvi falar do Mao Tse-Tung? O grande imperador chinês, né? Ele se inspirou muito na Revolução Russa e no governo do Stalin. E quando ele trouxe isso pra China, ele incorporou uma liberdade econômica dentro da reforma agrária que ele fez. E ele disse que quem instigou isso foi o Stalin. A reforma agrária é dentro da economia. E aí, quando nós estudamos isso dentro do colégio, o professor de história fala que, na realidade, o Mao Tse-Tung só foi um ditador e pronto. E ele não fez nada de bom, sabe? Só que, na realidade, a reforma agrária dentro da estrutura ali da China na época foi algo muito bom dentro do Império Chinês, né? As pessoas conseguiram trabalhar e tudo mais. Depois teve outros percalços muito ruins. Porque daí ele realmente era uma pessoa com tendências ditatoriais. Mas, até então, ele fez várias reformas boas dentro do Império Chinês. E aí, o Mao Tse-Tung é passado como uma pessoa extremamente ruim. Genocida e tudo mais. E isso não é verdade. Ele não foi só ruim. Ele foi uma pessoa boa. Nenhum regime é baseado somente na violência, né? O Hitler começou só na violência e o governo dele acabou. Então, a gente começa a perceber que a história é contada do jeito que... Sabe quem conta um conto aumenta um ponto? É exatamente isso. A história foi isso, assim. Aos pouquinhos, ela foi denotando e foi percebendo. Até a própria Segunda Guerra Mundial também. Não sei se você já estudou mais a fundo sobre a Segunda Guerra Mundial. Não. Eu só por cima. Mas, tipo assim, os judeus, eles não foram o primeiro alvo do Hitler. Isso é mentira. Não foram. Quem foi os primeiros alvos do Hitler foram os inimigos políticos. Se tinha inimigo político judeu, bom, daí é uma consequência. Mas o primeiro alvo de Adolf Hitler eram os inimigos políticos da Alemanha. Por isso que ele insurgiu em 1933. E aí, quando ele começou com a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração e depois os campos de extermínio, aí eles perceberam que haviam revoltas populares dos judeus. E é aí que ele começou. Só que, quando a gente estuda a Segunda Guerra Mundial, o que a gente fala? Hitler foi atrás dos judeus e depois de todo mundo que não gostava dele, matou todo mundo pra Auschwitz. Exterminado, deu, acabou. Não, não era assim, sabe? Sim, sim. É, a gente vê assim, que quando a pessoa vai contar uma parte da história, ao invés dela contar o lado A, o lado B, e você decide o que você quer acreditar, ou o que você gosta, qual é a ideologia que você prefere, ela já te conta aquilo ali, mas como ela não gosta do líder tal, do líder A, o B, o C, ela já pinta aquele líder, né, de um jeito extremamente tirânico e mau, não sei o quê. Óbvio que a gente não passa pano, né? A gente fala e tem que falar das coisas ruins, o que foi feito de errado, não tem que passar pano, não tem que enganar nada, mas, por outro lado, a gente também tem que dizer, mas nesse ponto fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, até porque o conhecimento da história, ele é importante pro futuro. É isso que tu diria? Qual é a grande importância da história na nossa vida? Eu acho que quando a gente aprende a história, a gente não comete erros no futuro. Eu acho que quando eu estudo a história de algo, eu percebo os erros que as pessoas cometeram, e aí eu sou sábio, como a palavra diz, né, sou sábio, aprendo com aquilo que as outras pessoas fizeram, e não faço de novo. E eu acho que é por causa disso que as pessoas hoje em dia, elas estão assim, sabe, nessa... Eu acho que elas estão meio que num mar, assim, que elas não sabem muito bem o que elas estão fazendo, e isso é consequência da ignorância histórica das pessoas. Porque até, por exemplo, esses tempos eu entrei... Eu nunca entro em debates, né? Nunca. Eu me poupo disso. Só que eu tive que entrar, porque, para mim, às vezes me consome. E aí a pessoa estava definindo cunhas e dentes do Stalin, porque o Stalin na Segunda Guerra Mundial não fez nada, ele protegeu o povo, ele fez não sei o quê. E aí eu parei e falei assim, pesquisa no Google o que são gulags. E aí ela olhou, o que é isso? Deu pesquisa no Google e depois tu me fala. Só isso que eu falei. Era um campo de concentração do Stalin. Sim. Ninguém fala isso no colégio. Mas o Stalin teve campo de concentração. Então, tipo, quando tu começa a perceber, sim, talvez... E eu não denoto, nunca estudei muito sobre a fundo, mas provavelmente o Stalin também fez coisas boas no governo dele, né? Mesmo sendo de esquerda, provavelmente ele fez coisas boas. Mas a grande questão é que eu pintei o Stalin como uma pessoa, um herói, um supremo, e o Hitler é o malvadão da história. E não, não é assim que funciona. Então, quando eu começo a estudar a história, não necessariamente conforme as pessoas me contam, e isso é um grande conselho, se as pessoas, elas vão começar a estudar a história, e ó, eu quero começar a estudar a história, não vai pelo livro. Sabe? Porque o livro, ele tem influência esquerdista. Então, começa a ir pelas fontes diversas, assim. Eu, quando eu comecei a estudar feminismo, o que eu fiz? Comecei a pesquisar pessoas que percebiam o feminismo conforme o espectro da direita. E aí, eu achei a Ana Campagnolo. E aí, desde então, aí foi estudar outras coisas. Mas a grande questão é, se eu quero estudar a história, eu preciso ir pelo lado inverso do que normalmente as pessoas vão. Porque se eu for pelo lado que as pessoas vão, daqui a pouco, eu estou pensando que nem elas. Mesmo sem perceber. Então, eu tenho que ir pelo lado contrário. Não, eu vou ir por lá, porque daí, mesmo sendo mais difícil, eu vou conseguir entender a história conforme realmente ela foi. E não conforme as pessoas me contam. Porque tem essa, né? A história contada é uma coisa e a história verídica e factícia é outra. Sim. Mas é isso aí. A gente está mais de uma hora aqui falando já, conversando. Te agradeço por esse papo. O que você gostaria de deixar como mensagem final aí pra galera? O que é importante deixar pra pessoal? Os valores importantes, seja na educação, seja como vida cristã. O que você achar legal de passar pra galera aí? Olha, eu acho que a primeira coisa é que... No início eu falei sobre vocação, né? E eu acho que... Eu quero encorajar vocês a entrarem na área da educação. Se vocês sentem esse chamado de senhor, as pessoas às vezes se acanham, porque a educação é uma área que está sendo e continua sendo, né? Muito dominada pela esquerda. E eu fui acanhada no início por isso. E eu encorajo vocês a entrarem na área da educação. Porque ela é uma área que nem o pastor Filipe falou. É uma área que precisa ser ocupada por nós. É uma área que os cristãos eles deixaram isso por muito tempo. E nós precisamos ocupar a educação. Nós precisamos entender que a educação é uma área que o senhor criou. E se o senhor criou, nós precisamos ir lá como filhos de Deus e dominar aquela terra. Eu acho que eu quero te encorajar a isso. E também quero te encorajar. Estuda a história. Porque quando vocês começam a estudar a história, vocês começam a perceber o mundo e tudo o que acontece ao redor de uma maneira totalmente diferente. O pastor Filipe pode falar sobre isso. Porque mesmo não sendo historiador, ele estuda a história e ele sabe que, provavelmente, depois que ele começou a estudar... Sou mentido. Gosto só. Depois que ele começou a estudar, ele começou a ver o mundo de uma maneira diferente. E, além do mais, muitas pessoas também, nós cristãos, nós nos atenhamos a estudar a história da Bíblia e a história dos tempos antigos. Não se apeguem também a isso, sabe? Estuda isso. Quer estudar isso? Estuda muito. Vai muito a fundo. Pesquisa um monte sobre isso. Eu sou uma que pesquiso muito sobre esse tempo. Mas estuda também depois, sabe? Porque quando a gente começa a pesquisar ali mais século XX e agora é o século XXI, a gente começa a perceber que as influências lá do passado, lá com Jesus, a gente precisa trazer para agora, né? Acho que é isso. Amém. Amém. Obrigado por esse papo, por essa conversa. Tenho certeza que o pessoal foi extremamente abençoado. Então, eu peço para você, compartilha esse episódio com os teus amigos, com os teus familiares, com os teus filhos. Senta com os teus filhos, ensina eles as verdades, porque se você não ensinar, o mundo vai ensinar, os professores vão ensinar e isso vai vir enviesado e todos os valores que você tem, os teus filhos não vão abraçar, não vão viver. Então, compartilha com alguém e tenha certeza que alguém será abençoado. Certo, gente? Que Deus abençoe vocês e até um próximo episódio. E até um próximo episódio.